A Estância Turística de Pereira Barreto começou a receber os motoromes que vão participar do primeiro encontro de Campistas Raiz que acontece entre os dias 12 e 15 de maio, realizado pela Prefeitura do Município, através da Secretaria de Turismo e Cultura. Os veículos estão movimentando a cidade e atraindo a atenção da população. Eles ficarão acampados na Praia Pôr do Sol em suas casas totalmente equipadas sobre trailers ou vans. Durante o encontro cerca de 150 viajantes vindos de todo o Brasil estarão em Pereira Barreto. A presença dos campistas deve aumentar não só o turismo como também a economia da cidade. Tudo que é consumido por eles como alimentos e combustível é adquirido no comércio local, justamente para colaborar com o município onde ficam acampados. As casas sobre rodas são um verdadeiro espetáculo e possuem camas, guarda-roupa, cozinha, fogão, micro-ondas, geladeira, mesa, ar-condicionado, banheiro com chuveiro, gerador de energia, entre outros. Durante a visita, os viajantes, além de curtir as belezas naturais de Pereira Barreto, também poderão apreciar os shows do Festival de MPB que acontecem paralelamente ao encontro.